Amigos e amigas, aqui é o deputado Federal Zé Silva, como presidente do Partido Solidariedade Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para a vereadora Viviane Ribeiro, 77711. A Viviane como vereadora, através do seu gabinete, em conexão direta com o meu gabinete em Brasília, nós vamos viabilizar políticas públicas de apoio à juventude, com qualificação profissional, políticas para tirar aqueles homens que sejam dependentes químicos para sua recuperação e inserção no mercado de trabalho e também o protagonismo da mulher na política. Então, no dia 15 de novembro, peço seu voto para a vereadora Viviane Ribeiro, 77711. Para a prefeita, para fazer a grande mudança que Goiânia Alves precisa e merece, peço seu voto para Adilson Professor Prefeito, Aris Alves, Vice-Prefeito, 777, vamos juntos. Obrigado.